Senhor, Tua graça é minha luz Em meio a tempestade não me deixa só Tua paz é o meu abrigo Tua voz me guia, me faz seguir Teu amor me sustenta, Senhor Em cada passo, em cada dor Tua presença é meu lugar No Teu colo eu quero estar Quando o medo me cerca eu clamo a Ti Tua mão poderosa me faz prosseguir És a rocha que não se abala Minha fortaleza, minha alma exalta Teu amor me sustenta, Senhor Em cada passo, em cada dor Tua presença é meu lugar No Teu colo eu quero estar Teu amor me sustenta, Senhor Em cada passo, em cada dor Tua presença é meu lugar No Teu colo eu quero estar Quando o medo me cerca eu clamo a Ti Tua mão poderosa me faz prosseguir És a rocha que não se abala Minha fortaleza, minha alma exalta Teu amor me sustenta, Senhor Em cada passo, em cada dor Tua presença é meu lugar No Teu colo eu quero estar Teu amor me sustenta, Senhor Em cada passo, em cada dor Tua presença é meu lugar Tua presença é meu lugar Tua presença é meu lugar No Teu colo eu quero estar Amor me sustenta, Senhor Nada vai me separar do Teu amor Nem as águas, nem o vento, nem a dor És fiel, és meu salvador Em Ti confio, meu Redentor Em Ti confio, meu Redentor Teu amor me sustenta, Senhor Em cada passo, em cada dor Tua presença é meu lugar No Teu colo eu quero estar Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta Te vou confiar Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta